Salve galera, tô com o Clãs Valentinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vou mostrar para vocês aqui como que faz para ligar a subestação corretamente Com baguzeira também maroto para você economizar itens, beleza? Então se está chegando no canal através deste vídeo aqui, já deixa o likezão de início para não esquecer e fortalece demais, né mano? E seja muito bem-vindo, já se inscreva aí para você não perder nenhuma novidade, tá? Eu estou com todos os itens aqui, galera, já separados, tá? O restante dos itens ainda estão nos baús aqui mesmo, tá? Do assentamento e tudo mais Não tem problema nenhum, a gente tem a opção agora de preenchimento É, completo, né? E a gente vai conseguir estar finalizando aí a subestação agora desta forma, tá galera? É, como é que vai funcionar aqui, ó? A gente vai preencher tudo, beleza? Ó, vamos preencher tudo aí É, agora a gente vai pegar o gerador, galera, cadê o gerador aqui, ó? Peguei o gerador, gerador, tá? É, eu coloquei o gerador aqui, ó A gente vai pegar ele, tá? E vai precisar de dois cabos apenas, tá? É, para poder estar ligando o gerador Vamos deixar ele já logo aqui, ó Primeiro você vai colocar um cabo aqui na parte de baixo, tá? E o outro cabo aqui para poder estar ligando este gerador, beleza? Ó, vamos fazer isso agora, galera Já estou com os itens aqui, hein? Ó, tá vendo? A gente clica aqui, ó, o cabo, ó A gente coloca aqui na parte de baixo Ah, aqui tem a pedra, tá, galera? Eu tinha esquecido deste pequeno detalhe A gente vai colocar ele, ó Ah, colocaram a pedrinha aqui, ó, tá? Rapaz, eu não lembro se tinha essa pedra aqui, não Deixa eu dar uma olhada Essa pedrinha aqui sempre esteve aqui, galera Tá? Mas não tem problema não, ó A gente coloca ou aqui, beleza? Ou aqui Como o meu layout, ele está nessa parte aqui, tá, galera? Eu não vou usar o gerador aqui nessa parte aqui Os meus geradores, eles vão ficar aqui na parte de baixo Depois a gente vai quebrar essa parte aqui, então, tá? A gente vai colocar uma afiação aqui, tá, ó Beleza, ó Vou mostrar para vocês de novo aqui, ó A gente vai colocar aqui na parte de baixo Do... do... da subestação, tá, ó Adicionou um cabo aqui na subestação E vai puxar uma nova ligação, galera Aqui para o lado Não pode ser para pedra, tá vendo, ó Ele não deixa adicionar ali, tá? A gente vai adicionar este cabo aqui, então Beleza? Pode ver aqui, ó Beleza? Adicionou ele aqui, galera Agora a gente coloca o gerador em cima da subestação, tá? Pronto! Sensação do momento, galera Já foi tudo finalizado aí, ó Subestação aí Ligada Finalizada Vamos lá agora Que é a hora do punk Beleza, ó Então a subestação liberou aí, tá, galera? Olha aí, ó Tá? O gerador eu já posso estar colocando ele lá do outro lado Lá também Quebrando esses cabos aí Porém, é... Vamos ver se ele liberou os novos mapas, né, ó Aqui liberou os novos... Cadê? Pera aí Liberou os novos craftos aqui, né? Cadê? O alojamento level 3, tá? É... Agora já pode estar utilizando aí É... Cadê o que mais? Vim pra cá agora na... Aí, ó Muralha De level 3, tá? Vou precisar estar fazendo ela, galera Aqui também tem bug, tá? Toda vez que eu for evoluir isso daqui Eu vou fazer um vídeo É... Falando sobre o bug, tá? É... Entra no grupo e pede o link aí Beleza? Dos vídeos aí, galera Liberou o novo mapa aí Pra gente poder estar se aventurando agora Ah, não, caramba Esqueci, cara Tem que construir Não é só assim liberar a subestação, né, galera? Precisa estar construindo aqui o quartel General de level 3, tá? É... Eu acho que eu não tenho isso daqui, não Beleza? Tá, ficou faltando Tá, mas tudo bem Não tem problema, não É... Caramba E pior que no... Agora que eu lembrei, tá? É por isso que eu falo Eu tenho que assistir os vídeos, mano Os pessoal... É... Tenho que assistir os vídeos, né? É... No meu próprio vídeo Eu fiz a mesma coisa Eu pensando que ia liberar o mapa, né, galera? Não libera, não Tem que fazer o quartel General de level 3 aí Pra estar liberando O... O... O novo mapa, né? É até fácil Eu até tenho os itens ali Vou dar uma olhadinha ali depois ali Agora eu vou fazer o seguinte procedimento, galera Já liberou o novo mapa Já liberou a subestação Já, é... Montou tudo Tá? O bug aí, galera É... Ele é secreto Este daqui, tá? Eu vou fazer ele aqui agora E eu vou falar pra vocês O que tem que ser feito É só fechar o jogo agora Você montou tudinho, tá? Montou tudo, né? Você viu? É... Agora é só fechar o jogo Completamente colar pasta Pronto, tá? Vou fazer isso E já volto com vocês Galera Bem na hora que eu tô gravando Este vídeo aqui Tá? É... O jogo entrou em manutenção, velho Tomara que tenha dado Tudo certo Beleza? É... Eu entrei nos grupos aqui A galera tá reclamando, hein? Entrou em manutenção Bem agora, cara Bem na hora que eu tô fazendo O bug de cera, tá? Já volto com vocês aí Vou esperar normalizar, né? Espero que não tenha Bugado, né? Do jeito errado, tá bom? Galera Voltou Certo? Comi até um pãozinho Com manteiga Um cansezinho Enquanto esperava Né? Tinha tomado Um cafezinho rapidinho Até terminar Galera É... Voltou meus itens Pra cá Tá? É... Agora vamos ver Se não teve nenhuma Né? Se não teve nenhum problema Essa manutenção aqui Vamos entrar É... No jogo De novo Pra gente analisar Isso daí agora Beleza, galera? Galera Voltamos aqui E funcionou, tá? Então, olha aí, galera Já deixa o likezão Pra fortalecer Funciona Olha os itens Que eu Economizei, galera Olha os itens Que foi Economizado, cara 40 Barras De cobre De cobre, galera 30 placas De aço Tá? O restante Não é tão importante Assim Mas, cara Olha aí O que você Vai economizar, mano O restante Dos itens Eles são gastos Os itens Do assentamento Eles são Eles são gastos Este bug Ele funciona Justamente Por conta disso Entendeu? Os itens Do assentamento Galera Ele meio que Ele faz Autosave Já, entendeu? Ele não Sei lá o que acontece Nesse servidor Doido Aí do jogo Eles fizeram Um esquema Diferente Acho que pra não Poder bugar Fiquei com 4 Porrachinhas Beleza? O restante Gastou tudo E agora Essas aqui A gente já pode Estar quebrando Não vai Estar utilizando Mais Beleza, galera? Olha, a gente pega Aqui esse gerador Vou colocar ele de volta Onde ele estava Tá? Beleza? E esse cabeamento Que você já pode Estar excluindo ele Né, galera? Não vai estar Utilizando pra nada Deseja isso Eu vou Quebrar ele E volta Uma certa quantidade Né? Pra você Né, galera? Olha aí, ó Vamos ver assim Voltou 2, tá? Perdi 2, né? Mas tá bom Pelo menos não perdeu Tanto Ah, sim Quanto a gente tem aqui agora? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, galera Eu fiquei com 4 6 A gente vai precisar Agora de mais Ali Deixa eu dar uma olhadinha Pra estar vendo Eu vou fabricar Acho que até fabricou aqui Tá, galera? Ó Beleza? Não, não, não Não tem Eu vou ter que pegar mais borrachinhas Tá? Utilizei todas elas aí Galera Eu fiz até um bug lá no laboratório Pra pegar as borrachinhas Agora eu vou ter que esperar Fazer mais Fazer mais Tem só 2 aqui, ó Beleza? E o quartel Ele precisa de 10, né? Então aqui O que tá faltando Deixa eu ver a antena também, cara Nossa, tô só com 4 antenas? Não acredito Vou ter que ir lá na... Na... Caramba, só 10 antenas Deve ter nas mensagens Beleza? Então tá aí Bankzera pra vocês É... Cara, se você curtiu aí Deixa o seu likezão no vídeo Pra fortalecer Que isso ajuda demais Na distribuição do vídeo Na plataforma, tá? Agora eu vou caçar O restante dos itens aqui E trago um vídeo separado aí Mostrando as expedições Tá, galera? Eu pensei que eu já consegui Tá liberando aqui Mostrando pra vocês as expedições Porém Tem esse outro percurso aí Pra... É... Tá evoluindo, né? Vai ter que tá evoluindo Essa parte aqui De boas Eita! Coisa boa, galera! Sucesso! Beleza? Vai embora Com o likezão não, mano Deixa o likezão aí Pra fortalecer E eu quero agradecer aqui, tá? O superchat, mano Ontem, ó Deixa eu ver se vai aparecer Na tela aí, tá? Ontem Aí, ó Beleza? Grande track Ele mandou o superchat Na live, galera E o fone Eu vou ver se eu coloco Ele é sempre quebra Eu tava sem o fone Eu tava aqui Eu não ouvi a notificação Na live Foi bem no finalzinho da live, mano Brigadão mesmo Pelo apoio aí, tá? A vaquinha Aí no canal Pra comprar Né? No caso, pra pagar, né? Eu comprei Já o celular Antes de poder pagar ele, mano Eu passei aí, tá? Já pra poder fortalecer aí Essa câmera nova Que a gente tá Utilizando, beleza? Brigadão aí Pelo apoio de todo mundo Tá, galera? Depois eu vou fazer um vídeo Especial aí É... Agradecendo Todo mundo aí Que fortaleceu, tá? Brigadão Um grande abraço E fui Valeu E foi assim E foi assim